Oi amores, tudo bem com vocês? Estou aqui na faxina, na casa da minha mãe, situação do cabelo toda suada situação daquele box, olha aqui o box aqui ó e hoje aqui no meu canal eu quero ensinar pra vocês 3 dicas infalíveis pra você deixar o box do seu banheiro brilhando sim, limpinho, tinindo, vai ficar uma maravilha que você vai ver como vai facilitar a tua vida porque são dicas simples que você não precisa gastar uma fortuna e é coisa rápida, é jogo rápido como se diz então já curte esse vídeo e já compartilha aí nas suas redes sociais simbora porque é 3 dicas pauleiras, as melhores que tem aqui no meu canal olha só como é fácil limpar o box gente, com produtinhos naturais você vai precisar de uma colher de bicarbonato, de sódio e um limão gente, qualquer limão, um limão é suficiente pra você fazer isso vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pessoal, a primeira coisa a fazer é molhar o box molha todo o vidro ó e depois ó, você vai pegar aqui o limão ó tá vendo aqui como ficou? olha, e você vai vir ó olha, vai esfregando o limão aqui no vidro principalmente nessa parte aqui de baixo gente, que é aonde suja mais tá vendo que cria uma espuminha? ó, olha aí ó só trisca o limão no bicarbonato ó e vai fazendo esses movimentos aqui ó pessoal, depois de passar dos dois lados o limão com bicarbonato você pode enxaguar, não precisa deixar de molho, tá? lembrando que essa dica é válido pra qualquer tipo de vidro, tá? inclusive vidro de carro se você não tiver um limão e quiser usar o vinagre também dá certo e agora é só você enxaguar toda a sua vidraça eu já enxaguei tudo, mas ainda tem bastante água porque eu não sequei agora vem o truque final se você quiser deixar ele impermeabilizado é você usar um lustra móveis primeiro a gente vai secar todo o box bem sequinho e depois a gente vai passar uma camada de lustra móveis que aí quando a água bater aqui não vai ficar desse jeito aí com essas manchinhas com esses respingos então vamos lá secar todo o box você coloca um pouquinho assim, um paninho, ó e você vem passando em todo o vidro, olha a princípio ele fica embaçado mas na hora que seca ele fica muito, muito bom pessoal, já estou aqui no box, ó que já é o box aqui do banheiro, ó ó, essas manchas aí são manchas de acúmulo de resíduo então ele está assim, bem sujo mesmo esse resíduo aqui ele vai juntando porque a gente vai banhando e vai a espuma do shampoo, do sabão pessoal, e aqui está o segredo é uma lata de margarina delícia, Fran? o que é isso? não vai passar manteiga? não, gente, é não é aqui, ó tá vendo? somente uma esponja de aço sim, a gente só vai usar isso pra limpar aqui o box pra tirar essas manchas pra tirar toda a sujeira do box pra esse truque dar certo o vidro aqui, ó o vidro tem que estar sequinho, sequinho, sequinho não pode estar molhado então a gente vai fazer esse processo agora e vocês vão ver como fica bem limpo então é muito simples, ó aqui, ó não rala, viu gente? não precisa você ter medo que não rala, ó você já tá vendo aí a diferença, ó olha lá pessoal, aqui ainda tem umas manchinhas então olha a facilidade, ó você vai passando e é muito simples e muito rápido e gente, agora nós vamos remover aquelas manchas ali pra vocês verem que facilidade então com a palha de aço seca e o vidro seco você vai passando, ó ó o Todd lá cheirando o que é isso, Todd? agora eu vou remover aqui do lado de fora vamos lá mais uma vez ó o que é isso, Todd? então fica bem limpinho e não precisa ficar com medo de ralar, gente porque não rala fica mesmo olha só a diferença gente, olha só como ficou transparente ali tá a sombra do Todd que ele tá aqui no meu pé mas fica muito, muito limpo que você nem consegue identificar se isso aqui é vidro eu tenho aqui o vinagre de álcool eu sempre uso esse vinagre é 100ml meio copinho desses copinhos de 200ml, né? vou colocar aqui, ó são só três ingredientes pessoal, é bem fácil pra você fazer eu já vou fazer aqui diretamente aqui no meu borrifador esse rosinha aqui que tem na casa da minha mãe que eu vou colocar e você vai precisar também de um copo com água 200ml eu já peguei água aqui da pia, tá bom? então é 100 de vinagre 200 de água ó, coloquei tudo agora eu venho aqui com o meu sabão o meu sabão é o caseiro esse sabão aqui, ele é de ótima qualidade o que a Eide usou foi aquele sabão Ariel aquele lava-roupa Ariel e ela usou uma colher de sobremesa ó, vou colocar aqui ele é bem fininho esse sabão ele é uma espécie de detergente se você tiver o Ariel você pode usar o Ariel mas se você tiver qualquer outro sabão ou detergente você pode usar qualquer outro sabão lembrando, é uma colher de sobremesa o álcool, gente, que a Eide usou foi esse álcool mesmo doméstico álcool 54 como vocês estão vendo aqui 46 a 54% então você vai pegar essa tampinha são quatro tampinhas dessas ó uma quatro, gente, ó quatro tampinhas colocou ali dentro pronto já está pronta a nossa misturinha e agora é só você fechar aqui gente, sim olha, vocês não vão acreditar mas isso aqui rende tanto terminou de tomar banho gente, você já pode borrifar ali no seu box no seu azulejo porque o azulejo também suja bastante você já pode deixar isso aqui dentro do seu banheiro terminou de banhar você já vem com um paninho ou então com a bucha e já limpa porque o seu banheiro vai ficar sempre limpo já fica a dica aí pra vocês olha, eu vou passar com o pano e secar com papel toalha pode passar com o pano ou com a bucha e jogar um pouquinho de água que isso aqui não espuma tá bom, gente? você vai ver que o sabão que tem aqui não dá pra fazer espuma mesmo se você usar o Ariel você vai ver que ele não vai espumar então não precisa se preocupar em limpar jogar aquele rodágua que não precisa até o azulejo você pode passar aqui, ó gente, igual eu tô fazendo aqui, ó e vim com um pano com uma flanela e só limpar desse jeito aqui que você vai ver que vai ficar bem limpinho eu vou passar aqui em toda a porta tá bom, vim com papel toalha como eu disse se você tiver jornal na sua casa com jornal limpa bem melhor você vai ver que vai ficar bem limpinho, ó fica... que você nem consegue ver o vidro de tão limpo que fica gosta de economizar? você já faça essa receita já compartilha aí nas suas redes sociais porque ela é tudo de bom um grande beijo pra todos vocês eu quero ver nos comentários o que vocês acharam se você fez deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz que eu vou ficar muito feliz